Had I really seen, or had my senses given? Oh my god! Olá pinches, abandijas, hoje presentarei minha espécie Chega mais rapaziada, mais um episódio incrível Imperdível, Alexandre Esteves Chegando mais Pelas ruínas repetitivamente com Prince of Pelota Ai, para de buchitar o teu jogo, cara Tamo aqui O que mais, o cara literalmente te obediado Ih, final do Endez Olha isso Ela me deu uma flechada Fale o que quiser do jogo Você entendeu, você entendeu a minha frustração Cada vez que eu matei ela, né? Fala o que quiser do jogo, mas olha esse cenário, que foda Foda esse cenário Cara, essa época pro PS2, acho que é bem bonito É tão, é tão perfeitamente, cara É tão perfeitamente adaptado pelota nesse jogo que eu fico até em choque Não, não, a gente tem que parabenizar a desenvolvedora aí pela pesquisa em pelotas Salve Ubisoft Valeu Ubisoft aí, por uns 20 anos atrás aí, você tem É, na época aqui ninguém se importava com o Pelota Mas é, né? Nunca eu vi esse jogo aqui hoje ainda, mas... Não se importa agora, agora que teu joga-porra, o pessoal se importa com o Acerolage lá Isso aí é o Pelotas antes do Gemma Pliss, galera Isso, é, tipo, isso há, tipo, 5 anos atrás, a galera ainda tinha espada Não é muito foda que o Gemma Pliss é famoso, rico, bilionário, não tá morando em São Paulo, mas tá morando em Pelotas ainda? É muito bom isso, cara, é muito bom É de Pelotas? É, é de Pelotas É, ele é gaúcho, ele é daqui É muito foda, ele tá morando em Pelotas A edição do, do, do shitpost Faz isso comigo, pô Nossa, que merda Me... Ale esse jogo, cara Relaxa, tá zerando, pô Só deu um pouquinho de segundos de Ale Paz no chitão de Ale Oi, tu não voltou no tempo ainda hoje, Leandro, tu não voltou ainda, mano Claro que não, cara Eu acho que tu não tá zerando ainda, porque até agora o boneco não tá sem camisa E ele tá sem camisa na capa do jogo, né, isso é meio preocupante É, ele tá sem camisa na capa do jogo, né Será que isso é o final do jogo? Não é possível Ou não, né, porque o Nathan Drake, ele só fica naquela floresta todo triste Com aquela camiseta azul no Incharted 4, meio que no final do jogo Ah É quando... Não é spoiler Ó, 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 ó Cê tá sem camisa Cê tá sem camisa Cê tá sem camisa É agora, porra Eu sou o Prince of Persia Eu sou o Prince of Persia Caralho, mataram ele ali Depois que eu descobri o meme do Eu Sou Shingeki no Kyojin e outros... É muito legal Qual é o meme do Eu Sou Shingeki no Kyojin? Do nada, começaram a fazer um monte de imagens Tipo, no início, a imagem era certa Que é tipo, o Eren falando lá Eu Sou Shingeki no Kyojin Ele realmente fala isso Ele fala isso Só que começou alguns tipo... O Go encontrando o Jin, assim Aí ele fala Parapéns, você se tornou um verdadeiro Hunter, Hunter Aí eu fiquei tipo... Aí eu vi, eu não sabia do meme Eu vi e falei Cara, ele fala isso? Eu me questionei, tá ligado? Eu não lembro de falar isso Que é uma edição do mangá Aí depois vem o Kaneki Eu realmente sou o Tokyo Ghoul Ele pode falar isso Eu não li o mangá Eu não li o mangá Não sei se ele fala isso Só que começou uns muito escraticados Eu não lembro mais Aí... Eu sou o Tenguin Toppa Gorila Eu sou o Tenguin Toppa Gorila Isso dá certo, isso dá certo Aí eu comecei a remuda Eu comecei a remuda Eu sou o verdadeiro Tokyo Ghoul Eu sou o Tokyo Revenge É isso, exato É isso É finalmente chegou a hora do Tokyo Revenger É... It's time for Tokyo Revenger É um negócio assim Caralho Aí foi... Acho que eu percebi que é mesmo Que porreza É muito dos que estavam vindo, velho Porque ia piorando, tá ligado? Pelo menos o do Shingeki fez sentido No meio de um monte de boss Não, um monte faz sentido O Hunter do Go faz sentido pra caralho também Eu acredito que no mangá eles falaram isso Meu Deus Você não fala isso Que jogo bom Bebe água, bebe água Finalmente eu obtive o Texanalyzer Quando eu tava... Eu comentei isso na minha conclusão de temporada Eu fui assistir o... Teve a segunda temporada do Black Rock Shooter Na temporada passada Ah, eu vesti o primeiro do Black Rock Shooter Eu vesti o primeiro Tô vendo uma viazinha lá Ok, qualquer coisa lá Pode ser e tal Chega no final Ela junta com o Avatar assim, mano Aí é... Black Rock Shooter Mas é um mimi, gente Não imagina, cara Aí bota aquela imagem do maluco do... Como é que é o nome daquele filme? Do... 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 Do bagulho quebrado lá Como é que é o nome do filme? Fragmentado? É fragmentado o nome? Não sei Que é o maluco com a cara assustada chorando assim Ah, não Do Corra Do Corra Do Corra Do Corra Do Corra, sim Mas o Alexandre, você gostou de Black Rock Shooter? Não, é ruim É ruim Eu acho bom A primeira... A primeira... O OVA eu acho aceitável Eu não gosto muito não Mas eu acho aceitável Porque é uma ideia simples É que tá de forma simples e fodas O... A série ele tenta fazer muito drama Tu viu a série? Sim, eu acho legalzinho Tu assistiu lá quando? O OVA tirou a camisa agora Ah, porque eu acho que 2014 talvez? O drama, o drama, o drama Oh, não O Alexandre caiu Nossa senhora Nossa É o... É o Ed É o Ed no... Comenda BGS Função Ai, ai, a casa ai, ó Traga literalmente a casa Eu não sei qual Imagina que convidou um monte de gente pro churrasco Os caras chegam lá, dá essa visão da casa ai, ó Muito foda Ai, tá toda quebrada, toda fudida Os caras viraram uns monstros, uns negócios Tudo louco da droga, sei lá O Alexandre acorda no telhado do bagulheiro, mano Eles falaram que eu olhei a ser louco, mas eu não esperava por isso Olha, tá se pelando ai Por que que ele tirou? Ai, ele falou, mas eu não entendi É, ele tirou porque na visão dele tava sem camisa Ele falou, não, tem que tirar ainda É, ele tirava, ele tirava então Fiz eu foda É o grande por que sim Cara, tu tá quase chegando na parte que eu travei na segunda vez que eu joguei esse jogo Foi numa parte dos espelhos, que tem um monte de espelhos em volta Muito foda Ai quando vê lá embaixo, tá ligado Ou a física, maneira Ele vai ser Eu diria que a Ubisoft é disso pra... Mano, essa franquia é legal, cara Vocês que... A gente tá jogando do modo cheat post aqui, ai o Alexandre pegou no meio e tá achando um lixo Mas o jogo é bom, cara Modo cheat post Eu não vou dar a minha opinião porque eu não joguei Eu não sei do que se trata e tal, eu tô vendo só por cima Mas... Meu interesse reduziu pra zero É, eu acho meio foda-se, sendo bem cego Eu joguei um pouquinho Tenho dois, o Waterreach é pica, mano Ah, o três, o três pra mim é insuperávelmente bom Não, pode ser que os outros sejam bons Esse daí eu achei meio qualquer coisa É um clássico É ruim, não é que é ruim, é que é qualquer coisa, tá ligado É um lixo Mas... Mas é óbvio Mas é óbvio Mas é um clássico Pô Tem tanta coisa clássica ai, né Que... Tipo o Reino 2 Tipo o Reino 2 Segunda Guerra Mundial também foi um clássico Pô, o Juliano tá indo sem moto Eles pediram ai, ó Tem gravinho Obrigação dele, só descer Ai Meu Deus Ai O Juliano pode voltar quantas vezes no tempo? Nenhuma Acabou, acabou Acabou A próxima volta é fumando A próxima volta é não ter mais volta em... É, na próxima volta dele já o boneca vai aparecer com um cigarrinho na boca O cara perdeu o fumo Cara, tu vai ser true gamer cara, tu pode contar essa história pra todo mundo pô Já tô contando já Isso é obrigado a enfrentar eles? Sim Tem que encher o bagulhitos aí Bagulhitos E? Parece um... É o biscoito de pelotas O bagulhitos O pelo... Pô podia ser o pelotinho Nãão! O bagulitos pelotas. O bagulitos. O bagulitos. O bagulitos. É o genérico do doce. Os pelotas são muito hype. A por nada. É o meu irmão de pelotas. É o bagulitos. No dia que vocês comerem um doce de pelotas, vocês vão ficar em choque. Caralho, caralho. O doce que tem em pelotas. É diferente do resto do país. O que tem nesse doce aí, cara? Vocês não sabem se não estão ligados, mas pelotas é literalmente a cidade do doce. Não é máquina, não? Vamos seguir pelotas. Pera aí, vamos ver. Pelotas, a cidade do doce. É isso aí, exatamente. Vamos ver se é a cidade do doce mesmo. Tem o formigão aí? Na Alemanha eles conhecem isso. O formigão, caralho. É o turismo, o turismo do Brasil. Se não tiver o formigão, não é a cidade do doce, cara. Deve ter, cara. Os gringos, os gringos, os gringos... Eu quero ir para pelotas, a cidade dos... Eu designo pelotas. Mano, sério, é... Formigão, acho que é a melhor doceria que existe. Muito foda, cara. Trouxinha, trouxinha, trouxinha de chocolate. Aqui em São Paulo, de doceria famosa, tem o Piruletas. Piruletas? Caralho. Já pensou nessa visão? Já pensou se a Ubisoft faz um bagulho muito milenar no jogo assim, que ninguém nunca pensou nessas... Nessas visão do futuro, aparecem os créditos do jogo. Nossa. É a imersão dos séculos. Caralho. Você terminou o jogo, parabéns. Porra, um dos... Um dos... Uma das imersões mais imersivas, mano. Uma das imersões mais... Cara, eu tenho tipo... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu tenho oito, quase nove tanques de areia e eu não posso usar nenhum. É muito irônico, cara. A gente evolui no jogo pra porra nenhuma. Não, você não apertou o botãozinho ali. Ah, você tem que apertar com a caixinha. Você já jogou Zelda não, cara? Já, eu já joguei. Eu pensei em Zelda também quando eu... Olha pelo lado bom, cara. É uma coisa que ninguém nunca imaginou. Eu zerei Prince of Persia sem voltar no tempo e o cara... Não, voltei só dez, né? Voltou só dez. Na prática não foi nenhuma, foda-se. É. Até porque... Pelo menos umas oito dessas vezes que você voltou um tempo, não serviu de nada. Exato. É muito verdade, cara. Foi inútil as voltas no tempo. Gastou tudo naquela luta do começo, cara. Sim, eu gastei oito! Gastou por causa daquela luta. Tá de boa, vou voltar de novo. Cara, se eu tivesse... Eu podia ter guardado aquelas coisas se eu soubesse isso aqui. Se eu soubesse que acaba desse jeito o jogo. Ih, caralho. Que ruim, né? Eu olho pro cenário desse jogo, mano. O bagulho fede a... Ele fede a porta CD, mano. Tem como não. Porta CD? Merda, caralho. É, pô. O bagulho fede a porta CD, mano. Fede aquela época, velho. Tem como não. É sério mesmo? Pelo visto é sério. Vai ali tomar água. Vai ali tomar água. Não esquece que tem água. Toma água. Toma água. Toma água. Essa água deve estar infectada com todo tipo de IST possível. Hum, que delícia. Três tipos de herpes, quatro tipos de HPV. É, vai. Reclama da água aí que tu chupa coisa pior que eu tô ligado. Caralho, eu nunca tomei matão de graça na minha vida. Que? Eu nunca tomei matão de graça na minha vida. Como de graça? Eu falei verdade, porra? Não. Pode até ser verdade. Caralho, tu foi muito gamer. Vai no normal mesmo, vai. Ai. Mas eles se uniam no... Não, rola pra frente, debu! Não, ele não morreu, cara. Eu falei que não tinha tempo. Bebe aguinha, bebe aguinha. Bebe aguinha aí, Leandro, bebe aguinha. Será que dava daquela jeito que eu fiz ali? Talvez. Eu acho que é o certo. Se não for pela própria parede, é aquilo ali mesmo. Eu faria pela própria parede. Não, eu tentei pela parede vindo de lado, assim, não deu. Ou é reto ou é por aqui. Ah, ai tu vira o analógico, né? Joga Smash, sabe quando tu tá correndo e tu para de correr pra dar o combo. Ó, rola, rola. Rola. Frame 1, rola pra frente. É, não deu. Ele não passa por baixo do negócio, é muito alto, muito baixo. Não passa, rolando passa, mas... Eu já tava levantando. Ou tava baixando ou tava levantando. Volta aí, Juliano. O que eu disse? Pera aí, pera aí. Em algum momento o cara vai falar, volta aí, volta aí. Tipo, ele vai entrar na mente dele e ele vai voltar assim, inconscientemente. Nossa, Juliano. Você vai ter toda hora de ficar arrastando essa carta, Juliano. É você voltar no tempo, cara. É só eu conseguir... Como entrar na mente dos outros. Augusto Cury, né? Aí tem o Peaky Blinders na capa do vídeo, assim. Verdade, faz tempo que a gente não bota as coisas de Peaky Blinders e The Boys na thumb, vamo voltar a fazer isso pra ganhar view. Cara, na verdade, toda vez que o Acerola assiste esse episódio, algum episódio vai ter um Peaky Blinders também, sempre assim. Vai ter, vai ter, vai ter. Inclusive, Acerola, se tu já quiser ir assistindo o Prince of Pass, assim... Não, cara, não vou, não vou, não vou. Na verdade... Na verdade, eu não sei nem porque eu falei isso, porque eu nem upei. É, tem isso também. Tá complicado, cara. E eu não te dei alguns episódios, inclusive. Caralho do céu. Caralho do céu. Caralho do céu. Acabou de acontecer um negócio muito assustador aqui. E pelotas? Juliano, Juliano, salva o jogo, salva o jogo. Caralho, a minha janela tá aberta aqui, né? Eu não fechei a minha janela. Aí... Do nada aqui tava... O Nascente falou, tá ligado? Do... Ah, nem upei ainda. Eu olhei pro lado, véi. Tava... O meu foco vizinho, tipo, olhando na minha janela. O quê? Caralho, mano. Creepy, caralho. Isso? Isso é muito creepy. Teu vizinho tava olhando pra tua janela? Mano, ele tava olhando, ele tipo... Ele olhou pra mim, tipo... Ele me olhou assim, só que... Ele falou, ah, eu vou pegar o gato aqui, não sei o quê. Ele se agachou, pegou o gato e foi embora. E o quê? Iiiiiiii... Isso aí é assim que você vai morrer hoje, né? Caralho do que eu morro, do que? Caralho. Caralho. Eu acho que precisa de sincronizar pra apertar o botão e pular pra trás, é... Junto com a... Não lembra, tá ligado? Caralho, que susto do caralho, cara. Ele ficou interetido com o Joga porra, rapa. Ele olhou ali, o cara gravando ali, o cara ficou... Caralho, caralho. Os caras gravam um vídeo? É. Nunca vi um vídeo mesmo. Que porra é essa? Videogames? Videogames? Videogames. Caralho. Eu não entendi se foi o boneco Jameu ou se foi o Juliano, acho que foi o Juliano. Ah, eu também gemi. Se ele gemeu, eu também gemi tanto. O Juliano dá umas gemidas muito gostadas dele. Ai, que delícia! Ah! Hum! Só quem paga, só quem recebeu o dinheiro dele sabe do gemido dele. Só quem paga, tá ligado. Ah! Espero que elas gostaram do dinheiro. É, e só as Fatão Model. Parabéns, foi citado. Fazia tempo, né? A gente já tinha citado a tempo? Não, não tinha sido citado nessa série. Eita, ficou maravilhado. Como é que tu conseguiu? Eu tô olhando pro meu chinelo. Volta no tempo, qualquer hora eu vejo. Não, 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 não. Que retorne a minha mente, né? Filha da... Tá louquinho, tá louquinho. Tá até louquinho, tá até louquinho. É, tá louquinho. Mano, eu tenho que editar vídeo hoje ainda. Que merda. É? É mesmo? É mesmo? É mesmo, é? É mesmo, é? É mesmo, é? Hum, é bem que o vídeo é curto, mano. É tudo que nem o meu pai, de promoção. No supermercado. Ai, Doritos, por que tu faz isso? É que eu fiz mil dólares. O quê que eu faz isso? Dourovi um Dream Pooh. Puta que pariu. O Juliano morrendo de um dito idiota, eu falando nada com nada é melhor ainda. Cara, se esse jogo, você não tá usando o tempo, e tem um save em cada sala, esse jogo é muito fácil, então, se você usar a mecânica. Não, tem partes que é bem longe do save, é bem chato. Mas o certo é usar a mecânica, só que o Juliano é muito gamer. É, ele é gamer demais pra isso. É, ele é gamer demais pra usar a mecânica do jogo. Tem que pular pra cima, aí, ó. Eu sou com Batman! Sai, Batman, sai, Batman. Ó, que da hora, elas dropam areia pra ti, tu vai poder voltar no tempo. Tá tentando muito. Aí sim, aí sim, Juliano. Era tudo que eu tava precisando agora. Muito foda. Não, realmente. Ó, todos os membros da casa aí, ó, na parede. Só olhando. Isso aqui é meio, isso aqui é meio estranho. Vai, Elen, faz o pulo pra piscina, faz o pulo pra piscina. Caralho. Aí, sem camisa, ele como, ah, eu faço parkour. Um facão no churrasco nas costas. Um facão no churrasco nas costas. Um facão pra cortar, cara. Não, tu tem muito que cortar o cabelo desse tamanho, cara. Muito irado. Pô, muito bem feita essa parte aí, que isso. É realmente inteligente essa parte aí. Pô, mó legal essa parte, gostei. Juliano volta no tempo, Juliano volta. Juliano volta, Juliano. Não, não cede, não cede, desafio gamer. É isso aqui, entendeu? Entendi, eu tô contigo. Esse é o ponto. Ah, e o save em cada sala, foda-se. Olha o que eu vou ter que fazer de novo. Sim. Ou seja, ele é true gamer, é difícil. Vamo lá, vamo lá. Tem dor sem ganho, né, cara. Não puxou tudo lá, vai se fuder. Abri uma live aí, Alexandre. Vamo abrir, vamo abrir outra live aqui. Vi sete horas jogando Smash hoje, mas vamo lá. Sete horas. Abri o live que hora hoje? Sete do manhã. Caralho. Alexandre, qual o teu público mede a sete horas da manhã? Não é possível, cara. Cara, eu vou falar pra você. Eu abri a live, hoje foi sete. Mas antes de ontem foi às seis da manhã. Eu soube que o Luís jogou às vezes. Eu vou abrir uma live às seis da manhã. Porque foda-se, se aparecer vinte pessoas eu tô feliz. A minha média de viewers foi cem pessoas e eu ganhei quinze subs. De manhã. A seis, sete. Sim. Entre as seis e as oito. Dez. Depois quer reclamar que tá falindo. Então. Só que isso é na Twitch. Não que a Twitch esteja pagando bem também. Mas o YouTube tá me sacanindo mais ainda. Pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá passando. Calma, calma, calma. Não cede, não cede. Aguenta, cara. Tu é gamer. Tu é gamer ou não é gamer? É só um cigarrinho, Juliano? É só um cigarrinho, Juliano? É só um cigarrinho. Não, não. São trinta, Doritos. É o seu... Não, não. Mais do que trinta cigarrinhos, muito mais. É o seu orgulho gamer. É o seu orgulho gamer. É, então. Orgulho gamer, cara. Não vai na pressão desses caras não, Juliano. Você é gamer, mesmo você perdendo o desafio gamer. Ah, vai me dizer que quem joga em celular é gamer também. Tu tem mais uma chance, porque o episódio tá meio que no fim, já. Tá errado, só tem que voltar. Se tu errar... Vou voltar. Se tu morrer, acabou o episódio. É isso. Se não morrer, a gente vai até zerar. Caralho. E esse episódio só acaba quando o Juliano morrer. Basicamente é isso. Caralho, é isso? É. É isso, é isso. Enfiei aqui, foda-se. Beleza, episódio com quarenta e dois minutos, todo mundo. Cara, que que houve? O Juliano vai ser pro player agora. Vai ser muito bom se o Juliano morrer... Considerando que eu vou zerar em quarenta e dois minutos. Vai ser muito bom se o Juliano morrer e o vídeo só cortar. Uه. Foda-se...